Olá, o Ministério da Educação fez o balanço do número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2014. As inscrições superaram em cerca de 22% as do exame do ano passado. Foram 9.519.000 inscritos. As regiões Sudeste e Nordeste apresentaram o maior número de inscrições, com mais de 3 milhões cada. Para que as inscrições passem a valer, o pagamento do boleto deve ser feito até o dia 28 de maio. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. Veja como foi a divulgação. Vou passar a palavra para o Chico para ele fazer um breve balanço desse conjunto de inscrições, desses dias todos, inscrições do Enem. Muito obrigado, ministro. É um momento de alegria, alegria para o Inep, alegria para o país, porque hoje a gente está constatando um número enorme de jovens que têm uma nova oportunidade. Foram 9.519.827 jovens que se candidatam ao Enem e que, participando do Enem, tendo um bom desempenho, terão muitas oportunidades. Então, a gente celebra e fica alegre com essa notícia. O primeiro slide vai nos dizer o aumento. Foi um aumento substancial, 21%. E ontem nós tivemos mais de 1.800.000 no dia. E, portanto, quase 4.000 inscrições por minuto em uma determinada hora. Ou seja, a oportunidade sendo criada com gestão e com tecnologia. O próximo. Aqui nós vamos observar o número de inscritos por região, ao destaque aqui da região Nordeste, com o número substancial de inscritos relativamente à população. O próximo. O próximo. Aqui nós temos a descrição por unidade da federação. E nós vamos verificar, naturalmente, destaques em algumas unidades que, relativamente ao número de alunos, à população, ela tem um número de inscritos substancial. Deve-se destacar Ceará e Bahia. E, novamente, foi importante, durante todo esse processo, as informações que a imprensa foi passando e que foi ajudando os candidatos. E, agora, a informação importante que tem que chegar a todos é que aqueles que devem pagar a inscrição, tem que fazê-lo até o dia 28 de maio. Ela tem que estar paga até 28 de maio. Isso é importante, porque o boleto pode ter sido gerado, ele não pode ser esquecido, ele tem que estar agendado. Então, tem uma série de especificidades. A gente pede e insiste que a inscrição que não estiver paga até 28 de maio, ela não vai se confirmar. Ele tem que estar pago. A família não pode agendar no dia 28. No dia 28, a inscrição, ela tem que estar paga. Portanto, ela tem que ser agendada para o dia 28, caso se opte por essa trajetória. É nos sistemas online dos bancos. Tem várias maneiras de se pagar. O que nós estamos só esclarecendo é que existe o pagamento via internet. Quando se faz o pagamento via internet, às vezes as pessoas confundem a data do pagamento com a data do agendamento. Então, o que nós estamos chamando a atenção é que o agendamento tem que ser para aquele dia 28. E o pagamento no dia 28. Para não ter confusão, porque no ano passado nós tivemos alguns casos desse tipo. Caixa eletrônica também. E caixa eletrônica da mesma forma. Tanto na internet quanto no caixa eletrônico. Agenda esse que é no dia 28? É porque quando se faz um pagamento, a pessoa pode chegar e fazer um agendamento para um outro dia. Ela entra no... Entende? Então, ela... Como é dia 28, a pessoa vai receber o salário dela no dia 30. Ela diz assim, eu entrei na internet ou no caixa eletrônico e agendei o pagamento. Só que ele agendou o pagamento para o dia 30. E o pagamento tem que ser efetuado no dia 28. Isso é um serviço importante que tem que ser passado para a população. Nós tivemos vários problemas. Nós tivemos problemas no ano passado nesse sentido. E a comunicação evita casos raros, mas que são lamentáveis. Por exemplo, a família tem dois filhos, paga-se um. Acontece de tudo. Então, eu insisti que a taxa tem que estar paga para aqueles que vão pagar até o dia 28 de maio. Mas é isso. Muito obrigado. Bom, é importante dizer também que esses dados aqui são dados brutos, porque nós vamos ter a confirmação ainda desses pagamentos. Então, quando nós tivermos a confirmação desses pagamentos, nós vamos poder liberar para vocês o perfil desses inscritos no Enem. E mais detalhado, a partir de um conjunto de filtros que a gente pode fazer e passar para vocês desse perfil. Quantos são concluintes, quantos são de escola pública, sexo, idade. Todo esse perfil, nós vamos passar provavelmente lá por daqui uma semana e meia, pelo menos, até ter esse confirmação. Porque depois que é feito o pagamento, nós temos pelos bancos uma compensação de no mínimo 72 horas para a gente ter a confirmação desse pagamento. Então, nós vamos levar um pouco mais de tempo para ter o conjunto dessas confirmações de inscrição. Agora, é importante destacar, em primeiro lugar, esse crescimento de 21,8%. É um crescimento importante. Nós, todo ano, achamos que chegamos já a um determinado patamar de inscrições no Enem que não tem mais possibilidade de crescer. Mas, esse ano, nós tivemos, mais uma vez, uma confirmação de que tem uma grande expectativa no país em torno dessa questão educacional. O que eu queria destacar é que o imaginário dos jovens brasileiros vem se alterando de forma bastante importante e as pessoas, cada vez mais, acreditando que podem mudar a sua vida a partir da educação. E, por isso, que nós temos essa inscrição, esse crescimento constante das inscrições do Enem. E também destacar esse importante crescimento no Nordeste. O Nordeste vem ganhando um destaque especial. E o Ceará, se nós formos observar, nós temos ali uma população de 8,8 milhões de habitantes e um conjunto de quase 600 mil inscrições. Então, do ponto de vista relativo, nós vamos ver que o Ceará realmente teve um destaque muito especial em relação às inscrições do Enem. E o Nordeste também tem 27% da população e tem uma expressiva inscrição, quase ali próximo do Sudeste. No Sudeste, nós temos 3,4 milhões de inscritos e, no Nordeste, 3,06 milhões de inscritos. Então, sem dúvida alguma, nós temos essa mobilização por educação, por visualizar um novo futuro, exatamente expressa muito fortemente no Nordeste do país. Então, é um movimento importante. E, sem dúvida alguma, e aí nós vamos falar disso mais à frente, o sistema de seleção unificada que nós temos com as universidades federais, universidades públicas de todo o país, que também tem crescido com o maior número de adesão de instituições nesse processo, contribui muito para isso. Então, em vários estados, nós conseguimos já chegar a praticamente todas as instituições públicas do Estado com adesão a esse sistema de seleção unificada. Então, é um passo importante que está sendo dado no país, que é exatamente a consolidação desse processo da seleção, do acesso via Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nós somos muito felizes exatamente por esse resultado. Agora, é um resultado que também traz para o Ministério da Educação, para o INEP, uma grande responsabilidade, porque a logística tem que ser cada vez mais reforçada para que a gente tenha um exame seguro e que garanta a isonomia de participação de todos os estudantes. Então, é isso que eu gostaria de registrar para vocês. Acho que podíamos abrir já, não é? Ministro, já que o senhor falou agora... Geisa Duarte, da TV Globo. Já que o senhor falou agora de segurança, tem alguma novidade prevista para o exame desse ano, nessa área de segurança da aplicação do exame? Nós falamos já da nossa preocupação com os filtros, que nós estamos fazendo na correção da redação, mas na aplicação, a utilização dos detectores de metais nos locais de prova, que é a grande novidade desse ano. E todo o cuidado que a gente tem sempre, e vai ampliando esses filtros e monitoramento, em torno do instalamento, em torno das condições todas para esses locais de prova, que serão muitos em todo o país. Nesses quase 1.700 municípios, são 1.699 municípios que nós vamos ter a realização do Enem. Vocês sabem dizer que percentual médio dos inscritos que são isentos? Isso aí nós vamos aguardar. Agora, a conclusão, porque como nós não temos ainda a confirmação de pagamento de todos, quando nós tivermos a confirmação do pagamento, aí nós vamos divulgar esses dados com esse perfil. Nós temos a média do ano passado, como não dá para comparar ainda, porque nós precisamos ter a confirmação de pagamento de todos para passar esse percentual de isenção. Sabe, Daniel? Isentos. Esse ano, esse aqui, se você quiser falar. É porque a isenção, nós vamos depois passar os dados para você, mas, assim, a isenção, nós temos que considerar que, primeiro, todo concluinte de escola pública, ele já tem isenção automaticamente. Então, ele não paga. E aquelas pessoas que declaram carência, elas também não pagam. E aí tem uma legislação específica de carência. E temos também uma lei que é recente, que fala que todo estudante que tem uma renda até 1,5 salário mínimo, de renda familiar per capita, ele não... E é oriundo de escola pública. Toda pessoa que é oriundo de escola pública e uma renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita na família, ela também tem isenção. Então, é um conjunto de legislações de isenção que abrigam essa quantidade de isentos. Mas, eu diria que é em torno de 60%, viu? Próximo de 60%. É, 60%. Ministro, Manuela, do Correio Brasiliense. O senhor falou sobre aumento de adesão das instituições de ensino superior. Tem alguma novidade? Tem alguma instituição que aderiu esse ano que a gente possa... Nós temos a Universidade Federal de Pernambuco, que foi feita a adesão esse ano. Temos também a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que teve uma adesão recente. A Universidade Federal de Goiás, que ampliou, não só aumentou, na verdade, aumentou a participação, aumentou o número de vagas, entrou com 100% das vagas. A Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ingressou pela primeira vez no sistema de seleção unificada, já aprovou 30% das vagas. Então, é um movimento crescente de ampliação, de participação das instituições federais e públicas de todo o Brasil nesse processo de seleção unificada. Eu acho que todas as instituições participam hoje, todas, têm participação de alguma forma ou outra, utilizando o Enem como seleção, todas federais. São quantas federais, ministro? São 115 no total que participaram no ano passado, né? 115. Então, esse número deve ampliar. São 115 instituições públicas que participam no processo do sistema de seleção unificada. E esse número deve ser ampliado agora, em 2015. Dá para a gente trabalhar com 119, incluindo essas instituições? Não, provavelmente deve ser um pouco mais. Que até agosto, até agosto tenha adesão dessas instituições. Bom dia, Kelly, da Agência Brasil. Ontem, muitas pessoas reclamaram de dificuldades de acesso ao site, de não reconhecer o CPF. De não conseguir acessar o 0800. Para essas pessoas, enfim, que por algum motivo não conseguiram, vai ficar para o ano que vem mesmo. Quando nós tivemos a coletiva do lançamento do edital, eu chamei a atenção que nós estávamos preocupados com estudantes que deixam para o último dia fazer a inscrição. E nós sabemos que, no último dia, qualquer processo de inscrição, por exemplo, imposto de renda, as pessoas que deixam para o último dia têm um pouco mais de dificuldade. Então, o último dia sempre tem uma carga maior. Como nós chegamos a quase 1 milhão e 900 mil inscritos só no último dia, então foi superior, inclusive, ao ano passado, que foi 1 milhão e 700. Então, nós já sabíamos que quem deixasse para o último dia ia ter um pouco de dificuldade. Mas, na nossa opinião, nós não tivemos casos, se teve um caso ou outro, nós nos conhecemos. Mas, realmente, se deixar para o último dia e para as últimas horas, pode ter acontecido alguma coisa, vai ter mais dificuldade. Mas, se nós olharmos os números de inscritos e também os números do último dia, nós vemos que o processo foi, para essa carga toda, foi muito bem. São 4 mil por minuto, não é o que nós estamos falando? Só para registrar aqui, ontem à noite, em uma hora, nós fizemos inscrição de 4 mil por minuto. É muita gente e todo mundo foi atendido. Tem mais um detalhe também, que é a questão do CPF, que também nós alertamos naquela ocasião, dizendo o seguinte, que o CPF tem que ser feito com antecedência. Então, pode ter algum caso ou outro de estudante que fez o CPF no último dia. E aí, nós temos uma base de dados da Receita Federal que o sistema consulta. Se ele faz a inscrição, faz o CPF dele no último dia, nós dependemos do app service da Receita Federal conversar com o sistema do INEP. Então, qualquer intermitência que tenha lá na Receita Federal, que ocorre, eventualmente, pode acabar prejudicando esse estudante. Mas, não, ele vai chegar para o 0800, vai resolver essa situação. E a gente, alguns casos foram resolvidos, inclusive. 32 casos foram resolvidos ontem, inclusive. Ministro, existe alguma média, alguma previsão de desistências que acontecem por não pagamento no último minuto, assim, dos últimos anos? É, nós estamos a aguardar, né? No passado, nós tivemos em torno, próximo de 10%. Nós não sabemos esse ano o que vai ocorrer ainda. Aqui não confirma a inscrição com pagamento. Obrigado.